Olá, o Fica a Dica de hoje é sobre o Animalia Park, que foi inaugurado em Cotia em julho de 2023. E neste vídeo eu mostro como foi a minha experiência lá, comento sobre os preços, o que eu mais gostei e não gostei tanto, e ainda compartilho algumas dicas de como aproveitar bem a sua ida lá. Mas antes, já sabe, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal e de se inscrever para conferir mais conteúdos como este. Vamos lá! Eu fui no Animalia Park em um domingo de julho. Fomos eu, minha mãe, minha avó e meu primo. Comprei nossos ingressos com antecedência pelo site e saiu R$ 150,00 a inteira e R$ 100,00 o ingresso da terceira idade. Na hora da compra eu precisei escolher o horário de entrada e os horários mais cedo já estavam esgotados. Então eu escolhi o horário mais cedo que estava disponível, que era a partir das 11 horas. E a minha primeira dica é que você se planeje para ir no primeiro horário, o mais cedo possível, para conseguir estacionar no estacionamento principal. Pois quando eu cheguei estava uma bela fila e o estacionamento principal já estava lotado. Então eu tive que estacionar em um outro estacionamento deles, que fica mais longe. O estacionamento custou R$ 50,00 e de lá eles levavam as pessoas até a entrada do parque nesses carrinhos. E só do portão, onde o carrinho nos deixou até o local do início do parque mesmo, já foi uma boa caminhada. Principalmente para minha avó. O que você está achando, vovó, até o momento? Programa de índio. Nunca caminhei tanto em minha vida, minhas amigas. Nem entrou no parque ainda. Estou morta de andar, andar, andar. Não chegamos ao parque. Haja força. O bom é que lá eles disponibilizam gratuitamente carrinhos para a locomoção de pessoas da terceira idade. Ou pessoas que têm alguma deficiência. Isso foi fundamental para minha avó conseguir aproveitar o dia lá. Afinal, a área total é de 350 mil metros quadrados. Enquanto isso, eu e meu primo fomos caminhando. Nossa primeira parada foi na área do Animal e a Diversão. Que em agosto estava funcionando das 10h30 às 7h30 da noite. É um espaço fechado, que de manhã não estava tão cheio. E é uma área tão pequena comparada ao restante do parque, que é enorme, que eu até estranhei. Eu não encontrei brinquedos radicais lá, que são os que eu realmente gosto. A maioria das atrações que estavam lá são bem tranquilas. A criançada com certeza vai gostar. E a minha dica é que você vá logo cedo nessa área de diversão. Pois no final da tarde eu voltei lá e estava super lotado com filas enormes. Eu vi alguns banners mostrando que eles ainda vão inaugurar outros brinquedos, pelo que eu entendi do lado externo. E eu espero que esses sejam mais radicais. Depois dali nós fomos para a área do Animal e a Reserva. Que em agosto estava funcionando das 9h da manhã às 5h da tarde. Sendo que a entrada nessa área pode ocorrer até às 3h da tarde. O espaço é gigantesco, então se prepare para andar bastante. E eu fiquei muito impressionada com a quantidade de animais, a diversidade de animais que existem por lá. Eu nunca vi tantos assim diferentes em um mesmo local. E lá muitos espaços não tinham um grado. Então dava uma sensação de um contato mais próximo com os animais. Uma experiência mais imersiva do que os zoológicos tradicionais. E além da reserva animal, existe uma área lá dentro chamada Animalia Forest. Que é um aviário e é um espetáculo à parte. E foi inclusive a área preferida do meu primo, que adora pássaros. O grande diferencial é que aqui nesse aviário os pássaros ficam livres no espaço. No mesmo espaço em que circulam as pessoas. E o local é tão amplo que eu achei que a gente não veria nenhum pássaro de perto. Mas eles colocam vários suportes com alimentação na área em que as pessoas ficam circulando. Então várias espécies ficam indo ali para se alimentar. E assim nós vimos essas espécies bem de perto. É realmente uma linda e imersiva experiência. Outra área que a criançada deve gostar bastante é a área da Fazendinha Animalia. E tem mais alguns animais que vocês podem conferir bem de perto. E também por ali fica o teleférico. O teleférico sai lá do centrinho, que eles chamam de Vila Animalia. Até próximo a essa fazendinha. E cada trecho de deslocamento custa R$ 25,00. Eu não recomendo usar o teleférico, a não ser que você realmente precise. Pois ele corta grande parte do trajeto. Então se você quer ver tudo que o parque tem a oferecer, a melhor opção mesmo é ir caminhando. O trajeto é longo, não é fácil conseguir chegar até o final. E durante alguns trechos existem esses quiosques que vendem salgados, guloseimas, bebidas. E eu comprei uma pipoquinha tamanho M com o meu priminho e duas águas e saiu por R$ 31,00. A maior parte das opções de alimentação ficam na área chamada Vila Animalia. É lá que estão os quiosques, as lojinhas, lembrancinhas. E você pode escolher lanches. Tem também a opção de comida, como essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Então esse é o principal point, fora a área da reserva, da diversão. Mas também durante a nossa trajetória nós vimos um restaurante que tem a opção self-service. Eu achei o preço um pouco salgado, mas para quem prefere comer comida à vontade, essa é uma opção que eles também oferecem. E se você quiser levar uma lembrancinha desse passeio tão especial, eles também têm essas lojinhas com várias opções, principalmente de bichinhos. Vou mostrar aqui para vocês alguns valores para vocês terem de referência. Então, por exemplo, um leãozinho desse, R$ 80,00. Mas também tem menorzinhos, com outros valores um pouco mais em conta. Esse aqui, R$ 65,00, da girafinha. Tem essa galinha bonitinha por R$ 65,00 também. Então, assim, nada muito barato. Esse pequenininho, R$ 50,00. E além de bichinhos, também tem roupas e outras coisinhas por aqui. Nós ficamos no parque até por volta das 4h30 da tarde. E a minha experiência em geral foi bem positiva. Eu esperava mais das atrações na área do Animalia Diversão. Esperava atrações radicais, não só atrações mais tranquilas. Mas eu fiquei bem impressionada com a reserva animal e o aviário. Considero, sim, um ótimo passeio para levar a criançada. E você, pretende conhecer o Animalia Park? O que mais gostou do que eu mostrei? Deixa aqui nos comentários. Obrigada! Obrigada! E aí